Está no ar podcast Prosa Rural. Aqui você escuta a edição dos programas na versão sem cortes. O podcast Prosa Rural é produzido pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, meu amigo, minha amiga. Com você aqui estou eu, Jorge Macal. E este é o Prosa Rural, o seu programa preferido de toda semana para você ficar bem informado sobre os principais avanços da pesquisa da Embrapa, que ajuda você a incrementar seu negócio rural e a caminhar nos rumos da sustentabilidade. E é justamente sobre sustentabilidade que vamos falar hoje no nosso programa. Vamos descobrir o potencial dos bioinsumos para uma agricultura mais sustentável. Mas antes de conversarmos com os nossos convidados do Prosa, vamos esclarecer aos agricultores e agricultoras de todo o país que os bioinsumos estão cada vez mais presentes na vida de cada um. É importante lembrar ainda que estes bioinsumos não são uma coisa totalmente nova. Na agricultura familiar, os índios, os ribeirinhos e as comunidades quilombolas e tradicionais já vêm usando esses produtos há muito tempo. Então vamos falar com a Marta Cristina Corce de Filipe. A Cristina é pesquisadora da área de fitopatologia da Embrapa Arroz e Feijão. E quem conversa com ela é o jornalista Hélio Magalhães. Vamos ouvir este Dedo de Prosa. Um Dedo de Prosa. Olá Cristina. Obrigado por participar desta conversa do Prosa Rural. Poderia nos contar sobre o que são bioinsumos e qual o potencial desses bioinsumos para a agricultura familiar? Os bioinsumos são compostos por substâncias naturais, ou organismo vivo, ou substâncias que são derivadas desses organismos vivos. E eles têm uma função muito importante quando eles estão no solo ou quando interação com a planta. Eles podem melhorar a saúde da planta, deixando ela mais forte para não adoecer e abalar a produtividade, assim como pode ajudar a planta a assimilar mais nutrientes, diminuindo a necessidade de fertilizantes externos. Quais são as tendências e perspectivas para o uso do bioinsumo na agricultura? Do ponto de vista da agricultura, existe uma tendência cada vez maior em substituir o que é químico por produtos naturais, ou produtos que sejam de mais ação. Como, por exemplo, nós podemos dizer que os bioinsumos têm mais de uma atividade. Quando nós colocamos um fertilizante, ele vai entregar para a planta os nutrientes que ela precisa. Quando nós tratamos com bioinsumo, nós estamos fornecendo os meios para que a planta seja nutrida para todos os nutrientes que ela precisa, mais o fortalecimento contra doenças e estresses. Então, a tendência é muito grande para substituir o que é considerado hoje sintético. Muito legal. Eu tenho uma pergunta para a pesquisadora Marta Cristina. De que maneira a Embrapa tem contribuído para o desenvolvimento de tecnologias na cadeia produtiva? Na Embrapa, nós geramos muitas informações, muitos dados científicos que podem nortear políticas públicas. E uma vez elas sendo construídas com base na realidade do nosso agricultor, ela pode levar à legalização do que já é feito hoje. E isso é muito importante para o pequeno agricultor, como para qualquer outro agricultor. Como a população pode se beneficiar de uma agricultura mais sustentável e menos dependente de agrotóxicos? Muito do que nós fazemos aqui é com foco na sustentabilidade para melhorar e fortalecer a sustentabilidade das cadeias produtivas. Como, por exemplo, nós trabalhamos intensamente com o desenvolvimento de produtos à base de micro-organismos vivos. Assim como eu tenho colegas que trabalham também com o mesmo tema, mas voltado não só para o controle de doença ou a promoção de crescimento, mas também para mitigar os efeitos de estresses, como, por exemplo, a deficiência hídrica. Todos os nossos projetos têm muito a ver com o desenvolvimento de práticas sustentáveis, tecnologia para tornar a agricultura mais sustentável. Isso é realmente incrível! Muito obrigado pelas suas palavras, Marta Cristina Corce de Filipe, da Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás. Então, como acabamos de ouvir nesta conversa, o potencial dos bioinsumos é enorme. E o mais importante é que esses bioinsumos não são apenas produtos. Eles também envolvem conhecimentos e saberes sobre como trabalhar com a natureza de forma mais harmônica e sustentável, não é mesmo? E antes de partirmos para o segundo bloco do nosso programa, vamos trazer aqui uma notícia boa para quem precisa realizar o controle biológico da mosca branca. É o bioinseticida, a base do fungo Cordyceps javânica. O lugar de java é uma ferramenta ecologicamente sustentável recomendada para o manejo integrado da mosca branca. O bioinseticida, a base do fungo Cordyceps javânica, foi desenvolvido pela Embrapa em parceria com a empresa Lallemand Plant Care. O inseticida microbiológico inofensivo para os seres humanos é o primeiro produto registrado para controle da mosca branca e que pode ser adotado em todas as culturas atacadas por essa praga, como soja, feijão, algodão, hortaliças e frutíferas. O produto é resultado de um desenvolvimento de sete anos de pesquisa. Tem alta eficiência em todos os estágios de desenvolvimento e até adultos de mosca branca, exterminando populações desse inseto. O inseticida biológico laugar de java apresenta zero resíduo e é compatível com muitos inseticidas, herbicidas e adjuvantes e causa baixo impacto a insetos benéficos, porque ele possui alta especificidade para o inseto praga mosca branca. Para mais informações sobre o bioinseticida, acesse www.embrapa.br e faça a busca na seção Tecnologias. Muito interessante sabermos que a pesquisa tem avançado nesses últimos anos em direção a práticas mais seguras para o meio ambiente, não é mesmo? E vamos continuando com a nossa prosa sobre o potencial dos bioinsumos para uma agricultura mais sustentável. Agora damos as boas-vindas ao segundo convidado de hoje, também da Embrapa Arroz e Feijão. É o Márcio Vinícius de Carvalho Barros Cortes, analista com doutorado em bioquímica, com grande experiência na área de fitopatologia. Atualmente desenvolve trabalhos em bioinsumos, com ênfase em biopesticidas. Ele é responsável pelo Biofab Lab, da Embrapa Arroz e Feijão. O Biofab Lab, para quem não conhece ainda, é o laboratório multiusuário de pesquisa e desenvolvimento de bioinsumos e funciona como uma biofábrica, ou seja, tem estrutura de produção de bioinsumos, conforme normas adequadas a serem indicadas para as diferentes regiões do país. O Hélio Magalhães, jornalista da Embrapa Arroz e Feijão, continua com a gente no quadro Pitacos da Hora, com mais detalhes sobre o propósito e o funcionamento do laboratório de bioinsumos. Então, vamos lá saber um pouco mais sobre o Biofab Lab, da Embrapa Arroz e Feijão. Pitacos da Hora Olá, Márcio Vinícius. Você pode nos contar sobre como o Biofab Lab, da Embrapa Arroz e Feijão, pode ajudar os agricultores a melhorar a sustentabilidade e aumentar a produção em suas lavouras? O Biofab Lab, na verdade, a ideia dele, em geral, foi concebida entre 2016 e 2017. Começamos a montar um projeto, pensando nesse que se tornou o Biofab Lab, na época não tinha esse nome. Mas em 2020, quando o Ministério da Agricultura criou o Programa Nacional de Bensumos, então junto com a coordenação do Programa Nacional de Bensumos, foi criado o nome Biofab Lab. Então, é uma ideia já antiga. O conceito desse Biofab Lab é desenvolver soluções biotecnológicas para a agricultura, sendo mais específico nos insumos de base microbiana. Isso envolve células vivas desses organismos, desses micro-organismos, ou até mesmo os metabólicos secundários. É um ambiente para co-desenvolvimento desses bioinsumos. Então, é uma etapa mais avançada do desenvolvimento desses bioinsumos. Isso significa que é no co-desenvolvimento que um parceiro público ou privado pode ter acesso a esse espaço e trabalhar junto conosco para catalisar o desenvolvimento desses produtos, chegando mais rapidamente no produtor. Quais são os principais bioinsumos produzidos no Biofab Lab da Embrapa Arroz de Feijão? Os principais produtos desenvolvidos atualmente no nosso Biofab Lab são bactérias promotoras de crescimento e também bactérias e fungos que são utilizados no controle de doenças e pragas. Então, nesse espaço a gente consegue escalonar esses processos e validar aqui na nossa fazenda essas tecnologias que são desenvolvidas. Como os agricultores familiares de Goiás podem ter acesso aos bioinsumos produzidos pela Biofab Lab da Embrapa Arroz e Feijão? Os produtos desenvolvidos no Biofab Lab, eles não só são utilizados, podem ser utilizados pelos grandes grupos produtores, mas também pelo agricultor familiar. Esses insumos biológicos têm a grande vantagem de serem seguros na aplicação para a pessoa que aplica, para o produtor, para o consumidor final e também para o meio ambiente. Então, essa é a grande vantagem na utilização desses produtos biológicos e toda a cadeia produtiva, de maneira geral, sejam os grandes, sejam os pequenos, eles têm vantagem na utilização desse tipo de produto. Ô Márcio Vinícius, me diga uma coisa, como é que o agricultor familiar tem acesso a esses produtos desenvolvidos no Biofab Lab e quais os benefícios ambientais proporcionados por esse laboratório? O acesso a esses produtos pelo agricultor familiar do Estado é via as empresas, via o comércio, porque nesse espaço, na verdade, a gente consegue desenvolver soluções para o produtor, mas a gente não consegue produzir, nem muito menos distribuir. Lembrar para uma empresa de pesquisa, o que a gente faz é tentar catalisar o desenvolvimento desse produto, tentar reduzir o preço, otimizando os processos de produção, por exemplo, mas isso facilita o acesso do produtor, mas a gente não consegue produzir e distribuir. Isso é importante que fique claro. Existem programas ou iniciativas para incentivar o uso de biosumos produzidos pelo Biofab Lab? Os grandes programas patrocinadores desse nosso Biofab Lab são o Programa Nacional de Binsumos, que está linkado ao MAPA, diretamente, do Ministério da Agricultura, e também o Programa Estadual de Binsumos de Goiás, que foi o primeiro programa estadual de Binsumos no Brasil, e também nós damos suporte a esse programa, dando treinamentos. Isso é uma função importante, que eu não comentei anteriormente, mas o Biofab Lab é um espaço também para treinamento, não só das pequenas empresas, mas até mesmo do público que se utiliza do sistema de produção on-farm. A gente tem uma preocupação com qualidade e segurança desses produtos biológicos e a gente não dá treinamento específico na produção dos binsumos, mas ensina-nos na qualidade dos binsumos, os cuidados com a qualidade que esses produtos devem ter para que sejam seguros e eficientes. Muito obrigado, Márcio Vinícius, por esta conversa enriquecedora sobre o Biofab Lab. Esperamos que essas informações tenham sido úteis para todos os agricultores e agricultoras familiares do país. Atualmente existem no mercado vários bioinsumos disponíveis, como os inoculantes microbianos, os extratos vegetais e os fertilizantes orgânicos. Mas é importante lembrar que cada propriedade rural é única e pode ter necessidades diferentes. Por isso, é importante que os agricultores busquem orientações técnicas para escolher os bioinsumos mais adequados para suas propriedades e necessidades. E você, amigo ouvinte, se quiser saber mais informações sobre o assunto do programa de hoje, entre em contato conosco na Embrapa Arroz e Feijão, DDD 62 e os telefones 35332110 ou 35332103. Você também pode acessar o Serviço de Atendimento ao Cidadão pela internet, que está no site da Embrapa, www.embrapa.br. O Serviço de Atendimento ao Cidadão está no final da página, na sessão Atendimento. Você já conhece a vitrine de capacitações online da Embrapa? É um espaço destinado ao compartilhamento de conhecimentos e tecnologias gerados pela Embrapa em forma de cursos online. Muitos dos cursos são gratuitos e qualquer pessoa pode se inscrever. O pessoal da Assistência Técnica e Extensão Rural, produtores, agricultores, estudantes, enfim. A comunidade em geral. Os cursos do Ecampo são elaborados por equipes multidisciplinares da Embrapa e de parceiros, entre eles pesquisadores, designers instrucionais e profissionais de diversas áreas. E podem ter o auxílio de tutores ou podem ser auto-instrucionais. Você mesmo segue as aulas no seu ritmo, o que torna melhor o aprendizado. As aulas são gravadas e organizadas em módulos, sequenciais, fáceis de acompanhar. Para verificar a oferta de cursos e se inscrever, acesse www.embrapa.br. Barra e traço campo. Dê uma passadinha lá e se inscreva. Ecampo da Embrapa. Uma plataforma onde o conhecimento vai até você. O podcast Prosa Rural se despede por aqui. E você continua ligadíssimo com a gente, porque semana que vem tem mais Prosa Rural para você, com muito mais informações sobre as principais tecnologias da Embrapa que movimentam a agropecuária brasileira. Um grande abraço e até lá! Você ouviu o podcast Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro e entrevistas, Hélio Magalhães. Edição e apresentação, Jorge Macau. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa, arroz e feijão.